Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Residente Biomédico. Antes de assistir esse vídeo, eu peço para que você já se inscreva logo no canal, já deixe aquele like, tá bom? E ative o sininho para não perder as próximas atualizações aqui do canal em primeira mão para você, tá bom pessoal? Compartilhe nas redes sociais, isso ajuda o canal, deixe o seu comentário e esse conhecimento tem que ser divulgado para que todos saibam, não é mesmo? Então um grande abraço para vocês, fiquem com o nosso vídeo agora. Olá pessoal, tudo bem? Hoje na live aqui do Residente Biomédico, eu gostaria de apresentar aqui por que que algumas pessoas às vezes ficam atrás de emprego biomédico e não encontram. Pessoal, hoje eu publiquei lá no Instagram, como você está vendo aqui, Instagram do Residente Biomédico Oficial, oportunidade de estágios biomédicos no LinkedIn, ok? LinkedIn é uma rede social, ela foi criada em 2002 e publicada em 2003, de lá para cá temos bilhões de pessoas no LinkedIn. A diferença é que o LinkedIn é uma forma profissional de você se apresentar, levando ali o seu currículo, demonstrando ali a sua experiência e compartilhando ali com rede de pessoas que estão realmente buscando e engajado no primeiro emprego ou no estágio, tá bom? Então, eu quero demonstrar aqui como é simples, eu vou entrar aqui, por exemplo, se você estiver no Instagram do Residente Biomédico, basta você clicar aqui nessa descrição da bio, é que você vai parar justamente aqui e aqui você pode receber um e-book do Residente Biomédico gratuitamente, ter quadros importantes de atualização profissional, que é importante hoje em dia, tá bom? Não vem para a live do Residente, não quero saber mais sobre os cursos do Residente para você se capacitar para uma vaga de emprego, tá bom? E eu vou falar justamente porque eu foco tanto em microbiologia, uma porque eu sou microbiologista, mas não é simplesmente por isso, e por que eu escolhi a microbiologia, tá bom? Olha só, aqui você vai entrar no canal do Residente Biomédico e se inscrever, temos o blog do Residente Biomédico, muitas coisas lá sobre residência, tá bom? Página do Residente Biomédico, Twitter, LinkedIn, tá bom? Clica aqui e entra na minha rede do LinkedIn, tá bom? Olha lá, você vai ser encaminhado para a rede do LinkedIn do Residente Biomédico, ok? Na rede do LinkedIn do Residente Biomédico, pessoal, olha lá, você vai se cadastrar, né? Pedir lá a aceitação da minha rede, mas dentro do site do LinkedIn é que está o interesse aqui para você, ok? Você vai vir simplesmente em vagas, olha só aqui, ó. Então, aqui está escrito vagas, você vai clicar nesse ícone vagas e ele vai te direcionar justamente para essa pesquisa. No caso aqui eu escrevi Biomedicina, mas tem vagas, Biomedicina Brasil, Minuto Biomedicina, tem Biomedicina Engenharia, vagas para biomédicos, estagiários para biomédicos. Eu coloquei aqui Biomedicina para termos, olha só, 485 resultados de vagas. Olha só, essa daqui é lançada há três dias, Biomédico Supervisor, Microbiologista, tá certo? Não precisa falar nada, né? Coordenador de Controle de Qualidade Microbiológico, não precisa falar nada. Coordenador de Controle de Qualidade Microbiológico de novo, uma outra vaga, né? Por sinal, ainda está em aberto aqui, tá bom? Biomedicina, é uma vaga para biomédico. Coordenador de Controle de Qualidade Microbiológico, coordenação de biomedicina, coordenação de biomedicina, preceptor de biomedicina, vaga também disponível, tá bom? Porque microbiologista, professor, procedimentos, estágio em biomedicina, que foi a que eu publiquei ali no Instagram do Residente Biomédico. Bom, supervisor de anatomia patológica, microbiologista, biomedicina, coordenação de biomedicina, tutor. Então, está aí várias vagas para você se candidatar. Clicou em uma vaga, por exemplo, eu cliquei na de microbiologista, você vem e se candidata, tá bom? Clicando aqui, ó, vai candidatar. Aqui tem um pouco da descrição da vaga para você dar uma olhadinha. E pessoal, simples assim, né? Você vai se pronunciando ali dentro das suas redes sociais. Outra coisa que eu quero deixar aqui para você, é que se você desconhece, quando você vai lá na nossa rede do Residente Biomédico, por exemplo, quer receber o seu e-book, quer saber mais sobre os cursos de residência dos residentes biomédicos, se você já quiser direto saber dos cursos, capacitação do residente biomédico, olha só, tem exame de imersão em líquor, análises clínicas, curso de imersão em microbiologia. Não é à toa que eu escolhi esses cursos, justamente porque você viu que o perfil do LinkedIn, ele busca essas capacitações, tá bom? Então, existem outros cursos, professor? Sim, existem outros cursos, tá bom? O imersão em análises clínicas é uma imersão global no setor de análises clínicas laboratorial, certo? É onde contempla até a microbiologia, mas o curso de imersão em microbiologia ele é específico, assim como o curso de imersão em análises de líquor também ele é específico. Então, clique aqui e saiba mais sobre esses cursos, capacite, tá bom? A sua vivência profissional e candidate-se. Se você não tem nada lá no LinkedIn, faça o seu perfil no LinkedIn, tá bom? Então, comece a candidatar às vagas e você vai ver que logo as oportunidades se abrem. Uma outra coisa que eu sempre faço também é que no próprio WhatsApp, eu coloco aqui, ó, é, rede network biomédico, tá bom? Alguns já sabem, por exemplo, essa rede network biomédico aqui, Então, olha lá, é a rede network biomédico, todos os dias eu publico vagas aqui, publico cursos que eu acho interessante, é, é, publico informações que eu acho interessante, tá bom? E aí as pessoas vão se candidatando às vagas, tá bom? Geralmente eu tiro do LinkedIn ou de algum grupo que eu visualizei e eu posto tudo aqui, tá bom? Vou deixar o link desse grupo aqui na descrição do vídeo, tá bom? E assim como a descrição dessa árvore aqui do Residente Biomédico, que você conhece todo, né, o perfil do Residente Biomédico, o Instagram. Então se inscreva no Instagram, se inscreva lá no nosso canal do Residente Biomédico, conteúdo de qualidade aí pra você. Já passamos aí mais de dois mil inscritos no nosso canal, tá bom? E aí sempre um conteúdo de qualidade, onde você vai demonstrar ali o seu interesse, pelo menos, em aprender e está atualizado aí nas residências biomédicas do Brasil, tá bom? Não são todos os estados que têm residência biomédica, especificamente em análises clínicas, tá bom? Mas também temos aí uma oportunidade, residência biomédica em saúde coletiva, por exemplo. E aí em agosto agora nós estaremos lançando o nosso preparatório, tá bom? Então fique atento nas redes sociais aqui e venha preparar de forma específica em nosso curso online, ok? E daqui a exatamente a dois meses a gente vai estar lançando aí também um preparatório em urinálise, tá bom, pessoal? Então fique atento, pode ser que saia antes, isso vai depender um pouco do professor que vai ministrar esse curso, ok? De cara já é muito bom pra você se capacitar. E vem aqui, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Um grande abraço pra você e fiquem todos com Deus. Um grande abraço pra você e fiquem todos com Deus e fiquem todos com Deus e fiquem todos com Deus e fiquem todos com Deus. Um grande abraço pra você e fiquem todos com Deus e fiquem todos com Deus.